Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar a respeito do banco original, né galera? Recentemente abri minha conta na instituição e logo após 3 meses chegou para mim um e-mail informando que eu tinha um crédito pré-aprovado então se você quer saber o valor desse limite, fique comigo até o final desse vídeo deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui abaixo você já tem conta no banco original ou cartão de crédito? Me contem aqui abaixo, beleza? Bom galera, após abrir minha conta no banco original, solicitei a função do cartão de crédito e de cara não consegui infelizmente, fui reprovado no entanto, fiz movimentações aí no período de 90 dias, que dá exatamente os 3 meses só que foi movimentações fracas, tá galera? não estava focando muito nessa conta e fazia movimentações de forma quinzenal e após 3 meses passarem, chegou para mim um e-mail informando que eu tinha um pré-aprovado no cartão original vou mostrar para vocês qual foi o valor disponível do limite, tá? não foi um limite assim muito agradável, porém a gente sabe que o banco original é um banco muito bom então qualquer limite que chegar de início já é bem-vindo, né? já é algo aí de início para você estar criando um relacionamento com a instituição bom galera, esse e-mail chegou para mim na véspera de feriada e de tiradentes e diz o seguinte viajar ou descansar com mais benefícios na hora de pagar faz toda a diferença aproveite anuidade grátis do cartão original internacional cartão virtual disponível em um dia após a contratação do seu cartão dinheiro de volta cashback em todas as suas compras no crédito para resgatar na sua conta ou abater na sua fatura bem interessante, né galera? que você pode resgatar ou fazer o abatimento na fatura, ok? lembrando que esse cartão aqui verdinho do banco original te dá 0,30% de cashback é alguma coisa, né? em relação a muitos outros cartões aí que você paga anuidade e ainda não ganha nenhum benefício, né? então o cartão original já vem com essa pegada diferente, né? já no ramo aí do cashback e aqui abaixo tem a original store que é a loja de compras do banco original onde tem parcerias com várias empresas, né? como Marisa, NBA Stories e muitas outras empresas que você ao comprar ainda ganha cashback de volta na sua conta e mais aqui abaixo, galera, fala o seguinte contrate seu cartão original no menu do aplicativo vocês podem ver aqui, ó é aquele cartão verdinho internacional, tá? com a bandeira Mastercard e você já aproveita todos os benefícios exclusivos que a bandeira Mastercard te oferece lembrando, galera, que não irei fazer o desbloqueio desse cartão no momento, tá bom? estou apenas compartilhando com vocês essa novidade aqui do banco original que em apenas 3 meses de conta já chegou pra mim aqui algo de início, ok? e agora, por fim vou estar te mostrando qual foi o limite de início aprovado nesse cartão? e aqui no início eu falo o seguinte, pessoal como eu falei, né? a mensagem que eu recebi foi na véspera de feriado de Tiradentes e diz o seguinte o feriado de Tiradentes vem aí e com notícia boa você tem até 300 reais de limite pré-aprovado no seu cartão original tá aí, galera como eu falei não foi um limite assim, né? significante lá essas coisas mas como está vindo do banco original que tem um dos melhores cashbacks do mercado pra mim é super bem-vindo, tá bom? vou trabalhar nos próximos meses o limite desse cartão pra estar conseguindo aí upgrade, né? pros próximos cartões, né? como o gold o plátino e o famoso black então, se você gostou desse vídeo deixa aqui abaixo seu like se inscreva em nosso canal e ative as notificações pra não perder os nossos próximos vídeos, né? inclusive no próximo vídeo vou te mostrar como solicitar a função crédito do cartão original e também confirmando esse limite liberado tá bom? então, fique ligado aqui no canal e não deixe de ativar as notificações vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo can´t move on